Para então, de Manuel Gutiérrez Nágera, tradução para o português de Anderson Braga Horta. Quero morrer quando declina o dia, em alto mar, ao céu voltado à face, e que pareça, então, minha agonia um sonho, e a alma uma ave que voasse, não escutar, nos últimos instantes, a sóis com o céu e o mar nas suas rondas. Mais vozes, nem mais preces soluçantes, que o majestoso estrondejar das ondas. Morrer quando a cadente luz retira, tristonho, as áureas redes da onda verde, e ser como esse sol que lento expira, algo assim luminoso que se pede. Morrer, e jovem, antes que destrua o tempo pérfido a gentil coroa, enquanto a vida ainda nos diz, soltua, saiba-se, embora que nos atraiçoa. Morrer, e jovem! Obrigado.